Estava triste? Deprimido? Eu vi que eu estava triste, só pensava assim, coisa ruim mesmo. Que tipo? Suicidar? Se eu conseguisse fazer isso, eu já tinha feito. Então eu vou ficar com você, te ajudar em tudo, e a gente vai procurar crescer junto, na internet, ou seja, por outros meios. E muita gente me criticou, falou assim, você é doida? Pra que você vai fazer isso? O que você vai ganhar com isso? Olá gente, boa noite, 15º episódio de Jerusalém Defende. E hoje é um episódio bastante especial, onde nós vamos conhecer um pouco mais a história dos meus convidados Ítalo e Larissa, uma história de amor, de superação, de luta. Vocês aí que gostam muito de reclamar da vida, venha conhecer essa história. Olá Larissa e Ítalo, tudo bem? Olá, tudo bem Jerusalém, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês. Bom, deixa eu falar gente, esses dois são um sucesso, no TikTok, no Instagram, e vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender coisas, por exemplo, ontem eu chorei com você, sabe? Nos seus stories. Vocês vão entender o porquê que eles são um sucesso e porquê que vocês devem acompanhar, ver a história de vida deles, que é muito edificante e é um aprendizado pra gente. Ítalo, conta pra gente, porque as pessoas ainda não conseguiram notar, porque você tá sentado aí do lado da Larissa, conta pra gente o que aconteceu com você, o que que houve com você, quando que foi, que ano que foi? Foi em 2017, em dezembro. A gente foi pra cidade natal do meu pai, em Antônio Carlos, perto de Barbacena. Aí foi eu, ele, minha mãe, minha irmã e um amigo meu. E aí a gente passou o Natal lá e dia 26 a gente veio embora. E aí eu até costumo, já até falei em alguns vídeos, né? Eu, como passageiro, eu sempre viajei, eu nunca dormi. Já viajei por Rio, de ônibus, não dormi, 12 horas. E nesse dia foi a primeira vez que eu dormi como passageiro no carro. E aí na época tinha quatro meses, eu acho, que eu tinha tirado a carteira. E aí meu pai ia passar o carro pra mim em Betim, que é uma cidade próxima de Garapé, né? Onde a gente mora. E aí eu dormi na viagem e chegando em Bicas, que é uns cinco minutos lá de Garapé, né? Aí minha irmã contando, porque eu tava dormindo e eu não lembro. E meu pai também já falou que não lembro, que ele só viu o vulto, né? Fiz ela que o caminhão bateu na traseira e aí meu pai perdeu o controle e capotou. E aí nesse acidente minha mãe e minha irmã estavam sem cinto. E eu tava no passageiro. E aí ela e minha irmã foram arremessadas, né? Do carro. A minha irmã, graças a Deus, só torceu o pé. E a minha mãe foi arremessada e quebrou o pescoço e faleceu. Aí eu não sei se eu tive a lesão medular na coluna, né? Se foi pelo efeito chicote ou se foi porque minha mãe bateu atrás. E aí eu tive uma lesão na C4, C5, C6. Pra quem não sabe, são as vértebras da coluna. Fica mais ou menos nessa altura. E aí eu tive uma lesão medular. De início era incompleta. É quando ainda tem alguma ligação. Depois eles deram como completa. O que que significa isso pro povo entender? Isso significa que você é tetraplégico? Sim. É isso que significa? Isso. E aí? A definição melhor é o que, amor? Qual é a melhor definição? Quando tem deficiência nos quatro membros. É, tetra vem de quatro, né? Significa quatro. Então ele tem deficiência nos quatro membros. Tanto nas pernas, né? Que ele não consegue mexer nada, não anda. E ele tem a deficiência nas mãos também. Muitas pessoas até acham que ele é paraplégico por ele mexer os braços. Mas não, ele é tetraplégico. Considerado tetraplégico. E pela altura da lesão também, né? Que é uma lesão muito alta na cervical. E aí, Êtalo? Como é que foi? E aí? Aconteceu o acidente. Você foi pro hospital. Eu estava dormindo e eu não lembro muito. Eu só lembro do carro balançando. E aí eu sabia que a minha irmã estava sem cinto. Agora minha mãe não sabia. E aí, como eu estava com o olho fechado, eu só senti balançando. E aí eu me lembro que eu virei para trás e abri os braços para tentar segurar a minha irmã. E aí depois eu só lembro, na ambulância, o médico perguntando se tinha plano de saúde. Eu falei que tinha. Perguntou o número de algum parente. Eu passei. E aí, no regional, foi o primeiro atendimento. Regional de Betim? Isso. Foi, né, pai? Aí no regional de Betim. Eu lembro só da irmã de um amigo meu. Melhor amiga até hoje. Perguntando se eu estava bem. Aí depois eu só acordei no hospital depois da cirurgia. Aí veio a médica falando que eu fiquei tetraplégico. Ela te falou assim? Falou. Ela tem que falar. Ela não pode dar esperança nenhuma, né? Sim. Mas não há uma preparação, um atendimento junto com o psicólogo, nada? Você chega e fala? No momento chegou ela e a psicóloga. Sim. E assim, muitos momentos do CTI eu não lembro muito bem porque eu fiquei dopado de morfina durante um mês. Uhum. Aí eles chegaram, contaram que eu não ia andar mais, que eu sofri lesão tal, tal, tal. Aí eu perguntei se tinha transplante. Eu tinha que falar que eu ia falar que não, porque eu estava fazendo biomedicina, né? Uhum. E eu ia para o segundo período. E aí eu sabia mais ou menos as coisas que eu estava estudando, o corpo e tal. Aí só que eu não sabia sobre a medula, essas coisas. E aí eu fui aprender lá no hospital também. Uhum. E aí eles já falaram. Assim, aí eu fiquei três dias sem conversar com ninguém. Só absorvendo o que tinha acontecido. O que você sentiu? Na hora que ela falou, deu vontade de morrer mesmo. Sim. E aí depois dos três dias, assim, aí eu vi que eu precisava lutar, né? Porque eu estava entubado, estava falta de ar, muito catarro. Uhum. Então eu comecei a lutar. E eu falo que, tipo, até hoje eu não vivi o luto da minha mãe, porque... Você não teve tempo, né? Não tive. Eu sofri acidente, fiquei internado. No total nove meses. E eu só fui saber depois de 15 dias do acidente. Que a psicóloga indicou, né? Por causa do meu caso, que era grave. Sim. Aí eu fiquei sabendo depois de 15 dias. E depois disso, eu nunca fui no... No... Onde minha mãe está enterrada. Você pôs pra fora? Ou não? Ainda nem chorou? Também? No dia que contou, eu chorei. E aí eu fui chorar. Depois eu não chorei mais. Depois, quinto mês que eu estava no hospital, aí eu chorei. Assim, dois dias, porque eu sonhei com ela. E aí eu ia te perguntar isso. Você sonhou com ela? O que que você sonhou? Sonhei. Eu não vi o rosto dela, eu não vi nada. Eu só lembro que eu sentia ela me abraçando por trás. E eu sabia que era ela. A presença. Isso. E aí, até hoje, eu nunca fui onde ela está enterrada, porque não tem espaço, né? Sim. É no cemitério lá da cidade. Lá não tem acessibilidade. Não tem como ele ir, né? É, não. Na verdade, assim, tem como ele ir se duas pessoas carregar, né? E colocar ele sentado em algum lugar lá, no túmulo mesmo. O que é um absurdo não ter, né? Não, é porque eu acho que nem a cadeira cabe. É muito estreitinho mesmo. Então, ele teria que ficar sentado em algum lugar, alguém segurando, porque ele não tem controle também. Ele não consegue ficar sentado assim sozinho. Controle de tronco que fala. Quanto tempo depois você saiu do hospital? Nove meses. Nove meses. Você saiu, você sentava ou você nada? Pra falar a verdade, eu tava no hospital e ia fazer oito meses. Ah. Aí meus amigos me chamaram pra ir numa festa. Ele sempre foi muito festeiro antes do acidente. Chamei a médica, chamei todo mundo, perguntei se eu podia ir, né? Porque eu não tava sentando na cadeira no hospital. Não queria, de jeito nenhum. Aí eles me chamaram, eu conversei com a médica, fisioterapeuta. Aí eles falaram, você tem que sentar. Aí daí eu comecei a sentar na cadeira. E aí eles não iam me dar alta. Aí eu fui e conversei com meu pai, falei que eu queria sair, que eu ia na festa. E aí eu falei com ele, foi e assinou, e eu saí dia 24 de setembro. Numa segunda-feira. Saiu assentado? Olha, no hospital eu tomava banho de leite, na cama. Aham. No hospital eu tomei banho na cadeira uma vez. E eu fui pra casa sem saber o que ia acontecer. E fui. Foi a festa? Eu cheguei segunda, na quarta eu fiz a tatuagem, que é essa aqui. No sábado eu fui pra festa. Assentado? Fui, na cadeira. Olha a motivação dele. Que legal. Que legal. Ainda bem que teve essa motivação. Isso foi que ano? Foi 2017. Eu entrei pro hospital dia 27 de dezembro de 2017. E saí dia 24 de setembro de 2018. Mas o que ele não fazia e hoje ele já faz? Ir pra cadeira, por exemplo. Ele praticamente não ia. Eu ia na casa dele, ele almoçava na cama. Fazia tudo na cama. Só ia pra cadeira. Até fiz a terapia eu fazia na cama. E só ia pra cadeira pra tomar banho. Porque assim, não tinha como ele tomar banho na cama. Porque ele tinha que ir pra debaixo do chuveiro. Mas isso não era porque ele tava triste, deprimido? Pra te falar a verdade, no início de 2021, eu vi que eu tava triste. Eu só pensava assim, coisa ruim mesmo. Que tipo? Acabar. Assim. Suicidar? Se eu conseguisse fazer isso, eu já tinha feito. Mas como eu não tenho condições físicas, eu não fiz nada. E aí eu vi que eu tava com depressão, eu tava com ansiedade. E aí eu mesmo, eu assisto live stream de jogo. E aí eu assisto um stream que me chama Gaules. E aí ele tem a história dele, tem a história da esposa dele. Igual ele, foi abusado sexualmente pela mãe. Aí a namorada dele, que é esposa hoje em dia, foi estuprada. Aí ela contou pro pai, o pai colocou ela como culpada. E aí eu tava assistindo a live dele, ele foi e comentou. Que a namorada dele, a noiva dele tava melhorando. Aí falou o nome da psicóloga. E aí eu tava no Instagram, vi ela postando, a namorada dele. Postando e marcou a psicóloga. Aí eu chamei a psicóloga, perguntei se ela poderia me atender gratuitamente uma vez. Pra ela ver se ela pode me falar se eu tô com depressão ou não. E aí ela me atendeu e aí ela me deu o tratamento todinho gratuito durante... Qual o nome dela? Cinco meses. Edna. Edna. É Edna Rocha, o nome dela no Instagram. Eu queria deixar um recado aqui pra Edna. Porque pra mim isso é muito emocionante. Isso é o verdadeiro exercício da caridade. Porque é igual no... Eu faço atendimento no choro em movimento completamente gratuito, independente se a pessoa tem dinheiro ou não. Mas aquele momento de dor é muito mais importante do que o financeiro. E as pessoas tem que aprender que não adianta você ficar 24 horas dentro da igreja e sair de lá e não exercer a caridade. Eu queria dar os parabéns a essa psicóloga que não precisava fazer isso. Fez isso por pura caridade. Isso é o verdadeiro exercício da fé. Tá? É o exercício da caridade. Que bacana. E mais bacana... Fala comigo também. Sim. Nossa, porque assim... Eu ia procurar o emprego, né? Pra mim trabalhar fora. Mas como que você vai trabalhar? Aí eu falei com ele. Não, então eu vou ficar com você, te ajudar em tudo. E a gente vai procurar crescer junto. Na internet, ou seja, por outros meios. E muita gente me criticou. Falou assim, você é doida? Pra que você vai usar isso? O que você vai ganhar com isso? E... Gente, é igual você falou. Quando você pode exercer o amor. E quando você ama, né? É uma coisa que, assim, não custa. Você faz tão natural. Eu faço tão natural. Pra mim não é um trabalho. Eu não considero como um trabalho as coisas que eu faço pelo ídolo. Eu faço porque eu amo ele. Eu gosto de fazer. Eu gosto de... Você gosta de estar com ele? Gosto. Eu amo. Eu amo ajudar ele em tudo. É... Ver ele evoluindo pra mim é a melhor coisa. É a melhor retribuição. Nossa, é tudo pra mim. Eu amo dar banho nele. É... Ver ele evoluindo... Nem que seja uma coisinha pequena. Igual você viu no story lá. Ele saindo sozinho. Dá medo de sair sozinho, Ítalo? Não dá medo. Assim, eu não tenho, não. O meu único problema, assim, de sair sozinho é... Vamos supor assim, minha pressão abaixar. Pois é. Eu vi isso. O que que é isso? Por que a pressão abaixa? Por que que acontece isso? Que aí eu até vi que você falou que tem que levantar a perna. Isso. Que era uma coisa que te preocupa. Por quê? Porque, assim, quando eu tô deitado, aí o sangue corre da cabeça, vai lá no pé e faz o movimento. Vai e volta, né? Mas isso foi depois do acidente que você teve isso? Sim. É por causa do meu quadro, que eu fiquei praticamente oito meses só deitado. Igual a minha nuca aqui, tem uma mancha rosa por ter ficado deitado muito tempo. Escara? Você teve escara? Tive na Sacral, que é em cima da bunda, né? Aham, sim. E aí eu tive ela, porque, assim, no CTI eu ficava deitado só em uma posição. Porque eu não podia virar, porque eu tava com colete, tava entubado. Aí deu escara e eu até voltei pra casa. Foi, eu acho que um mês e pouco, depois que eu voltei pra casa, que meu pai, a moça que trabalhava lá, fazia curativa até fechar, porque não tinha fechado tudo. E aí eu tive essa escara e tive a mancha na nuca. E, Larissa, pra você tomar a decisão de ficar com ele, essa decisão foi fácil de você tomar? Ficar, no caso, namorar com ele? Não, namorar, sim. Mas de abrir mão da sua vida profissional, seja lá qual for ela. Foi fácil pra você? Foi fácil, porque, igual eu falei, eu gosto muito de ficar com ele. Eu gosto de ver ele evoluindo, de ajudar em tudo que eu posso. Então, assim, eu falei com ele, questão financeira, a gente corre atrás. E Deus tá no controle. Vamos ver o que é que vai dar. Qual que é a sua relação com Deus, Ítalo? Depois que você teve, você chegou a se revoltar? Antes do acidente, eu não acreditava em nada. Eu não acreditava em Deus? Assim, eu já vi o outro lado ruim. Igual um parente meu tava lá em casa e ele deu um negócio ruim no corpo e aí eu vi. Aquilo eu acreditei. Agora, em Deus eu não acreditava. Nada? Nada. Quando te falavam de Deus? Não acreditavam. Falavam que era ateu, não acreditava em nada. Só na coisa ruim que eu tinha visto. E depois do acidente? Você teve um encontro com ele? Assim, antes do acidente, eu jogava bola, né? E aí eu estourei meu joelho. Eu rebentei o LCA, que é o ligamento anterior, e o menisco. E aí eu fiquei sem jogar bola, eu tive que operar. Aí eu não tinha plano, ninguém tinha plano da minha família. Aí meu pai fez o plano pra eu poder operar, só isso. E aí eu operei dia 1º de fevereiro, que eu operei o joelho. Só que eu ia ter que fazer outra cirurgia, que era do ligamento. E aí também, igual a diferença de idade minha e da minha irmã, é de 12 anos. Ela tem 12. É muito tempo distante. E aí eu fui entender, quando eu estava entubado, assim, que eu não fazia nada, eu só podia ficar pensando. Sim. O que você entendeu? Aí eu fui entender que, assim, igual minha irmã, minha mãe engravidou da minha irmã, pra ela poder me ajudar. Fui ligando essas coisas. Que tudo aconteceu, porque já tinha esse plano. Sim. Aí eu machuquei o joelho. Pra ter o plano de saúde. Fiquei o plano, e aí, no acidente, eu fiquei internado, o plano cobrindo tudo. Inclusive, teve uma máquina pra ajudar na minha escária. Eles não queriam dar ela pra gente usar lá no hospital. Aí meu pai correu atrás, e eles deram a máquina. Que ela vai sugando, assim, o sangue, a carne morta. Sim. E aí isso ajudou bastante. Qual que era a sua conversa com Deus? Antes? Após o acidente. Quando você tava lá no CTI? Assim, eu não conversava... Mentalmente. Com Deus. Assim, eu só... No hospital, eu só entendia que Deus existia mesmo, e fui ligando as coisas. E eu, assim, eu fiz primeira Eucaristia, fiz Crisma, mas eu não entendia nada de Deus, Igreja, nada. Só depois da dor? No ocidente, depois do acidente, eu, assim, eu sabia que Deus existia. Existe aí? É. E aí, eu fui só ligando as coisas que estavam acontecendo, mas não conversava, não em igreja, não rezava. Depois de um tempo, eu comecei a rezar. Só que, assim, não frequentava, não entendia nada. E aí, quando eu comecei a namorar com a Larissa, ela é evangélica. E aí, eu fui aprendendo tanto com ela, com o pai dela, com a mãe dela. Aí, eu fui numa igreja evangélica a primeira vez, gostei muito, assim, eu achei... Você se encontrou. Eu me senti bem melhor na igreja evangélica do que na católica, quando eu já havia ido. E aí, eu vi as pessoas lá orando e tal. E agora, hoje em dia, eu oro todo dia. Vou na igreja, assim, toda semana. Agradece? Você consegue agradecer? Todo dia, eu agradeço. E uma coisa muito interessante também. Quando eu tava nesse processo de conversar com o Ítalo, que eu percebi que a gente tava gostando um do outro, né? Que a gente tinha ficado e tal. Eu conversei muito com Deus. Falei, Deus, só me deixa ter algo com Ele mesmo, se eu tiver capacidade. Se o Senhor ver que eu sou preparada pra ser a pessoa que vai ajudar Ele. Que eu não quero estar com Ele só por estar, né? Você quer fazer a diferença. Sim, e eu não sabia se eu era capaz. Eu nunca tinha convivido com um cadeirante. E como é isso? É, conviver com... É difícil? É, eu achei que sim. Mas, com amor, tudo se torna fácil. Então, pra mim, hoje em dia, se tornou fácil. É prazeroso. Sim. Porque você ama. Mas, no início, eu ficava com medo de, assim, não conseguir fazer as coisas. Você chora? É, de quê? Às vezes chora. Com medo? É. De não ocorrer evolução? Você tem medo? É, não tenho medo. Cansaço? É, cansaço às vezes sim. Porque não é a questão de, ai, tô cansada dele, não quero mais... Não, é da rotina. É, porque às vezes é cansativo. É como uma mãe, né? Que às vezes tem um filho e a rotina ali, o cuidado é muita coisa, é cansativo. Você não deixa de amar. É, não. Mas você tem o direito de ter cansaço. Mas tem muitas coisas que são difíceis, né? Às vezes a gente vai sair, não tem um carro que cabe a cadeira dele, cadeira motorizada. Às vezes nem essa outra também, porque ela é muito alta aqui. Às vezes a gente quer fazer várias coisas e eu ainda não tenho uma carteira, a gente não tem um carro, a gente depende das pessoas pra tudo. Isso cansa. Então, isso às vezes, eu já chorei várias vezes por isso. Isso é por isso que eu tô te perguntando, porque eu tenho certeza que em algum momento você chora. Sim. E às vezes pode chorar até escondido dele, pra ele não se sentir até... Várias vezes. É, eu tenho certeza disso, porque eu tô te falando... Porque às vezes eu já chorei na frente dele e ele falou assim, ai, a vida comigo é um nicho. É por isso. Mas isso é até bom, você tá chorando, porque eu falo por isso, porque é o que você falou, eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos, uma casa, marido, eu tenho uma vida. E é extremamente cansativo a minha rotina. Mas isso não faz com que eu não ame, sabe? Mas o ser humano, ele cansa. O ser humano sente dor, sente medo. É natural o que você sente. O que você sente é extremamente natural. Sim. E a sua preocupação, eu também, por exemplo. Quando eu do lado dos meus filhos falo, ai gente, que vontade de sumir. Meu filho mais velho fala, mãe, cala a boca. A Júlia quer ouvir, porque pode ficar magoada com aquilo. Mas é porque você é ser humana. Você é ser humano, entendeu? Você tem o direito. E eu tenho certeza. Por que eu te falo isso? Na minha vida, ela é 100% regida por Deus. Eu, quando eu tinha sete anos, eu tive falência múltipla dos órgãos, morte cerebral. Estou aqui, normal. Eu e Deus, Deus sempre foi tudo pra mim. E por isso que eu te falo, eu sou uma pessoa bastante sensitiva. E sei que você engole qualquer cansaço e dor pra que ele não sofra. Sim. Às vezes muita coisa que eu vejo também nas redes sociais, algum comentário, eu não falo com ele. Pra não atingir, não abalar, né? E também, quando eu tô assim, eu prefiro chorar sozinha e ficar na minha. Do que falar pra ele. Pra ele não se sentir mal. Achar, nossa, ela tá triste comigo. Não é isso, sabe? Eu igual falei com ele, eu tô com você pra tudo. Mas é difícil. Muitas coisas é difícil. E a gente tá com o Renata Aras. Se Deus quiser, a gente vai conquistar o que a gente quer. Eu tenho muita fé nisso. Mas ainda tá no caminho. E o caminho é difícil. Ele faz fisioterapia? Agora ele parou. Tem quatro meses que eu parei de fazer. Porque eu não tava focado, não queria fazer. Eu queria, igual eu tava só no telefone, tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro online. Só isso que eu queria. E na verdade ele queria abrir a loja, né? Mexer com dropshipping. E ele não tava tendo nenhum dinheiro pra investir. E aí ele decidiu pegar esse dinheiro da fisioterapia pra investir nessa loja. Pra poder tentar ganhar mais alguma coisa. E aí hoje em dia, igual, eu fiquei quatro meses sem fazer fisioterapia. E aí essa semana... Te piorou isso? Assim, o que eu vejo de pior em mim, é que eu tô dando mais espasmo. Pra quem não sabe, é movimento involuntário, né? Sim, involuntário. Sim, aí eu tô tendo isso mais nas pernas. Mas em questão, assim, de força, nos braços mesmo. Eu não vejo nenhuma, assim, que eu perdi, não. Só nas pernas mesmo. Mas você tem que fazer o resto da vida? Fisioterapia? Sim. Mas aonde vocês moram? Tem estrutura? Nenhum. Pelo SUS, não. A gente foi no posto esses dias e aí a gente perguntou se tinha pelo SUS. E não tem. Tem que pagar. E assim, o médico falou que pra ele tem que ser uma fisioterapia todos os dias. Pelo menos cinco vezes na semana. Teria que vir pra cá. É, não. Aí tem lá em Garapé, né? Só que tem só particular. Não tem pelo SUS, não. Qual o preço? Olha, se for pagar cinco vezes na semana, o mês inteiro, sim. Sem desconto, dá uns dois mil. Cada sessão a cem reais. Dá uns dois mil. Se for pagar, assim, sem, se não conseguir um desconto, nem nada. Dá uns dois mil por mês. Em Belo Horizonte tem? Pelo SUS? Sara. Não chegamos ao... Assim, a gente nem olhou, porque pra vir pra Belo Horizonte é mais um gasto. É, e aí também não tem essa... No momento a gente não tem essa condição. E aí a gente tá correndo atrás. É um absurdo. Sinceramente, é um absurdo. O SUS não dá... Gente, é sem palavras, né? É sem palavras. É, a gente perguntou e o médico falou. Não tem. Só tem pra pessoa que sofreu alguma lesão, assim, mas é temporário. Ah, fisioterapia dois, três meses ali só pra curar daquilo ali. Ela vai voltar normalmente e tudo. Mas, no caso dele, não tem. Porque ele precisa, igual você falou, né? A vida inteira. Então aí eles não fornecem. E qual é... Os médicos falam com você se você pode... Até onde você pode chegar pela medicina? Vamos falar pela ciência. Até onde você pode melhorar? Eles te falam? Todos os médicos, assim, no hospital, no início falaram que eu ia só mexer o olho. O olho e a cabeça um pouco. E eu só mexi isso. E aí eu fui sair do CTI e fui pro quarto. Aí eu já consegui mexer os dois braços. Eu já mexia, mas, assim, muito fraco. Aí eu fui fazendo fisioterapia dentro do hospital com peso. E aí meu braço direito, ele é mais forte que o esquerdo. Igual o braço direito eu já tenho controle do punho. Do esquerdo eu já não tenho. E aí, assim, desde o início era só mexer o pescoço. Só a cabeça. Ninguém nunca te disse nada? Você pode chegar até aqui? Não. Nem médico, nem fisioterapeuta. Assim, porque pela medicina não vai. E eles não podem dar esperança também. Sim. Eles dão esperança e a gente luta, luta, luta. Não consegue. Sim. Aí fica pior ainda. Sim. Na verdade, assim, a gente foi no SARA, o Hospital SARA. Pra quem não conhece o Hospital Referência. Referência. Em reabilitação, né? Pessoal com AVC, lesão medular e outras coisas. E aí, é porque ele queria fazer uma cirurgia. É cirurgia de tendão, amor? É. É pra ver se recupera o movimento, pelo menos, do dedo pra fazer a pinça. Ou do punho. Do braço esquerdo. É. No braço esquerdo e no braço direito ele consegue mexer o punho. Mas aí, a fisioterapeuta avaliou. E esse braço, ele não consegue esticar ele todo. De tanto ele ficar com o braço dobrado, aí o braço não estica todo. Deixa eu ver aí. Só vai até aí? É. Só fica assim. Aí, no caso, pra fazer essa cirurgia, ele tem que voltar o braço. Esticar o braço todo. E também tem que fortalecer. Foi aí que a gente começou na academia. É, eu vi. A gente correu atrás de uma parceria. Tem que ter personal. Vocês estão na parceria. Sim. A gente correu atrás de conseguir por parceria, né? A academia. É, a academia. Pra ser menos um gasto também. Mas o personal tem que pagar. Tem que pagar. E não é barato. Não, exatamente. Então, assim, se for olhar tudo que ele precisa, é um gasto muito grande. E por isso, às vezes, também, que eu fico um pouco triste por não poder fazer mais por ele. É igual, todo mundo recomenda um esporte. Lá em Garapé não tem esporte pra cadeirante, deficiente. Só aqui em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte. E aí, pra vir, é gasolina. Lógico. A gente não tem carro, não dirige. Então, é depender de alguém pagar a gasolina. É muita coisa. Eu queria que ele fizesse muita coisa, sabe? Mas, assim, é complicado. Porque lá em Garapé não tem, né? O suporte, nem nada. E a questão financeira também. Você come sozinho? Você consegue pegar e comer? Ou não? Quando eu tava no SARA, eles me deram um suporte que coloca na mão e enfia a colher ou o garfo aqui. E aí, como eu falei que eu tava com depressão, essas coisas eu não comia na cadeira de jeito nenhum. Na mesa. Só na cama. Eu não usava. Depois que a Larissa começou a ficar, aí ela foi falando. E aí que eu comecei a comer todo dia na cadeira. Porque eu falei com ele, você não é cadeirante, você é acamado. Porque você só fica na cama, vai pra cadeira. Aí a moça que trabalhava na casa dele, né? Que agora não trabalha mais ninguém. Dava na boca dele todo dia. E agora você que dá? Não. Ele vai pra cadeira e come sozinho. Ele consegue comer sozinho? É, só assim. À noite. Às vezes é uma coisa rapidinha. Um café da tarde. Que ele tá na cama e eu dou. Banho também você consegue sozinho? Ele consegue? Eu vi uma bucha. Você colocou, né? Aqui foi eu que dei ideia também. Sim. Porque... Pra ele se esfregar, né? Sim, porque... Inclusive ajuda no movimento, né? Sim, é uma fisioterapia. Achei fantástico. Ele não se estregava. Só o pai dele que se estregava. Ele todo. Eu falei, gente, ele tem capacidade de esfregar pelo menos a parte de cima do corpo. Isso é uma fisioterapia, é bom pra ele. Falei, amor, a gente vai lá no supermercado e vai comprar aquela bucha que coloca na sua mão. Você vai se esfregar. E aí a gente foi lá e comprou. E aí toda vez que eu vou ajudar ele a tomar banho, ele se estrega sozinho. A cabeça também ele consegue esfregar. Daqui pra cima ele consegue se esfregar sozinho. É, tem algumas partes aqui que você tem dificuldade. Essa parte de cima que eu não consigo nem axila. E no direito eu não consigo esfregar ele por fato do meu braço esquerdo não ter muito controle. Então, assim, ele esfrega da barriga pra cima. Na perna também ele consegue. Eu vejo que a Larissa te dá muitas atividades. E isso é maravilhoso, né? Porque cabeça vazia, oficina. Eu não sei se eu posso falar que o YouTube tem maneira de me dar pi, mas é do diabo mesmo. Então, você, como você tá psicologicamente hoje? Ah, hoje é outra pessoa. Assim, eu conversei com... Eu tenho um amigo lá, até lá de Garapé, que ele é parapléstico. Ele mexe aqui normal. Sim. E aí eu conversei, converso com ele e com um menino lá de Santa Catarina. Que ele faz esporte. Ele até tá namorando agora, porque ele viu o nosso vídeo. Ele foi e postou um vídeo. E conheceu essa menina através do vídeo que ele postou. Que ele falou que foi por causa nossa. É, que a gente postar deu ele coragem pra postar também. Que ele tinha vergonha. É. Aí eu converso com eles. Igual o Rafael, que é o lá de Garapé. Ele joga basquete. E esse menino lá de Santa Catarina, ele... Qual que é o nome? É Clube Troll. O nome do... Santa Catarina, ele é parapléstico ou ele é tetrapléstico? Tetrapléstico. E só que ele... Assim, ele sofreu o acidente, teve lesão. E logo depois eles fizeram uma cirurgia nele. Que é a transfusão nervosa. Aham. Que eu não consigo te explicar o que é, assim. Sim. Que, assim, tem que fazer durante um tempo depois... Acho que é um ano. Da lesão. Eu fiquei nove meses internado. E eu fui saber disso agora. Então, já vai fazer cinco anos. Eu não consigo fazer isso. Ele fica em pé? Não. Eu vi... Porque eu vi... Porque eu vi... Porque é aquele negócio que você falou que tem que colocar pra ele ficar em pé. Eu vi... Ah, aquilo lá foi um dia que eu coloquei ele em pé. É. Porque eu imagino, né, que pra um cadeirante ficar em pé é a melhor sensação do mundo. Sim. Pra gente é uma coisa simples, né? Sim. Às vezes a gente não se toca. E aí eu fui e falei, vamos ficar em pé. Aí é uma órtex que ele tem que, na verdade, aquilo lá é pra colocar pro pé dele. Porque como ele fica muito deitado, ele não mexe o pé nem nada. Os dedos dele vai fazendo assim, ó. Vai ficando pra baixo. Sim. Aí, na verdade, aquilo lá é pro dedo dele não atrofiar pra baixo, né? Pro pé ficar mais assim, em pé. Pra ficar mais em pé. E aí eu peguei aquilo pra dar uma firmeza mesmo na perna, assim, na canela, né? E no pé. Pra poder colocar ele em pé. Aí eu coloquei e gravei o vídeo, né? Que tudo a gente grava agora. O povo ama ver tudo. Antes de começar, eu perguntei, né? Você poderia perguntar tudo que todo mundo quer saber. Como é a vida, o namoro de vocês? Como que é? Como que é a relação sexual de vocês? Tem? Não tem? Como é? Então, essa é a maior dúvida de todo mundo. Assim, eu acho que de 100%, 80% das perguntas é sobre isso. Quando eu abro caixinha no Instagram, é só isso. Pode saber que vai estar uns 50. É, pergunta sobre isso. E no início, eu tinha, assim, muita vergonha. Eu não queria falar sobre isso, né? É uma vida íntima. Só que depois eu pensei, a gente tá gravando conteúdo pra internet. Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar. Até pras pessoas, né? Pras pessoas. É, pra acabar com um pouco de preconceito. Desmistificar, né? Isso. Porque, assim, eu acho que quase todo mundo acha que o cadeirante não tem uma vida sexual ativa. Que eles não conseguem fazer nada. Então, às vezes, a pessoa até se priva de ter um relacionamento com um cadeirante por achar isso. Sim, exato. Vai ter uma vida sexual. Então, eu falei. Amor, é muito importante a gente falar isso. Porque o tanto de cadeirante que tem no Brasil não é pouco, tá? É muito. Às vezes, a gente não se toca porque eles não saem. Às vezes, não tem depressão. Se não me engano, a ex-vereadora lá de Guarapê, ela falou com nós que lá em Guarapê, mais de 20% da população é cadeirante. É, eu não sei se essa informação tá correta. É, ela havia falado isso com a gente. Mas, enfim. É, muitas pessoas. Igual eu falei. Às vezes, não tem acessibilidade. Por isso que não sai. Por isso que a gente não vê. Mas, depois que a gente começou a postar vídeo, é assim, todo dia eu conheço muitas pessoas através do TikTok, do Instagram. E aí, eu falei com ele. Não, é muito importante a gente falar, né? E até amigas minhas mesmo, depois que a gente falou sobre isso, tirou um pouco do preconceito da cabeça. Hoje em dia, até uma amiga minha mesmo, né? É ver, assim, às vezes um cadeirante bonito no meu Instagram. Nossa, que gatinho. Eu ficaria com ele, não sei o quê. Mas, enfim. Respondendo a pergunta. Sim, a gente tem uma vida sexual ativa. Muitas pessoas perguntam também se ele precisa tomar remédio. E, não. Ele tem ereção ao toque, né? É isso que eu ia falar. Porque a lesão medular tira o cérebro. Sim. Até lá no Sara, quando eu fiz tratamento lá. Foi a primeira pergunta que você fez? O quê? Quando você voltou ao normal, você ficou preocupado com isso? Se você iria conseguir ou não? Não, antes de eu sair do hospital, quando eu estava internado, eu perguntava isso. Perguntei. É. Eu tenho certeza que seria uma preocupação, né? E aí? Sim. E lá no Sara, eu... Assim, a gente faz o tratamento durante, assim, uns três meses. Eu ia toda semana duas vezes. E aí, lá, reuniu todos os homens cadeirantes pra falar só sobre isso. Que bom! É. Aí, eles falaram que, assim, nenhuma pessoa com lesão medular pode ser à mesma altura. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Isso era uma coisa que eu ia falar agora. Porque, assim, até quando eu comecei a me relacionar com o Ítalo, foi até uma preocupação minha. Porque meu sonho é ser mãe. É. Eu quero ter uma família, eu quero ser mãe. Sim, e aí? E aí, eu conversando com ele, eu falei, não, eu vou tirar todas as minhas dúvidas. É até uma dica pra quem quiser um relacionamento com o cadeirante. Antes de se relacionar, tirem todas as dúvidas, perguntam pra pessoa mesmo. Igual o Ítalo mesmo. Não ligava. Deu perguntar na Ney? Ele falou, pode perguntar tudo. Né? Porque aí, você já vai sabendo de tudo. Né? Você não se surpreende. E aí, a gente conversou. Aí, ele falou comigo, eu não consigo ter ejaculação. Não consigo. Eu consigo ter ereção, mas eu não consigo. E é o toque, né? Sim, é o toque. É visual. Ele falou, eu não consigo ter visual. Por causa da lesão medular. Sim. É diferente do paraplégico. No SAR, eles falaram que a lesão, igual alguém com lesão medular, ou ela tem ereção por toque, ou ela tem pela vista. Visual. Eu estudei sobre isso. Aí, eu falei assim, aí já foi uma coisa na minha cabeça. Nossa, então se eu for ficar com ele e eu quiser engravidar, eu vou ter que fazer algum método, alguma coisa, porque naturalmente a gente não vai conseguir, né? E aí? Mas aí, tudo bem, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Só que assim, é Deus, né? Porque pra mim, tudo é Deus. Duas semanas depois disso, que eu fiquei com esse pensamento na cabeça, ele conseguiu acontecer. Eu achei que era até mentira. É ejaculação? Sim. Eu achei que era até mentira. Ele falou, não. Eu falei, não. Não. Aí, você falou que não. Tinha quatro anos, né? Você tinha a lesão já. Aí, eu falei, não, não é possível. Aí, a gente viu que era mesmo. E daí em diante, tipo, ele não... Vocês já perguntaram isso ao médico? Sim. Ele falou que no caso dele, seria impossível. Pela altura da lesão e tudo. Seria impossível ele ter ejaculação. É, porque é impossível ele ter ejaculação ou ele engravidar alguém? Não, ele ter ejaculação. Ejaculação. Engravidar já, assim. É, tem tratamentos e tudo. Tem várias coisas, pesquisas em andamento. Não, eu inclusive vi o tetraplégico, foi pai. Aí, tem aí, não sei em que estado ou que país que foi. Ele foi pai. Eu vi essa reportagem ontem, que eu tava pesquisando sobre isso. E vi. Ele foi pai. Pois é, mas os médicos falam, fisioterapeuta, né? Que seria impossível. Pela altura e como foi a lesão dele, seria impossível. E aí, desse dia em diante, não acontece sempre, não é sempre. Sim. E mais acontece. E igual ele falou, cada um é cada um. Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Vai ter tetraplégicos que talvez nunca vão conseguir. Ou, às vezes, tem alguns que a gente já conversou, né? Que não conseguem, não conseguem normal. Tem alguns que não conseguem, nunca conseguiram. E tem alguns que, logo após a lesão, continuou normal, conseguindo e tudo. Tem uns que precisam tomar remédio pra ereção. Outros, já não precisam também. E aquele tanto de remédio que o Ítalo tomava, ainda toma? Aquele coquetel de remédio? Era 12? No hospital, eu tomava mais de 12. Eu vi. Eu vi. E continua? Até 5. Hoje em dia, eu tomo 5 remédios. Então, já deu uma, né? Sim. E esses remédios, ele ganha? Ou vocês têm que comprar? O Estado não fornece? Não. É tudo comprado. Deve ter quantos meses que ela levou o papel? É, foi um pessoal na casa dele. Assim, nem foi a gente que tinha chamado. Foi um pessoal bater lá. E falou que ia fornecer os remédios pra ele. É, ligou depois, né? Tentou várias coisas. Pediu pra levar uns documentos num lugar lá em Garapé. A gente levou. A gente foi lá, levou esses documentos. Mas já faz vários meses. E até hoje, nada. A gente cobra. E até hoje, nada. Então, assim, não fornece. Esse amigo dele, o Rafael Cadeirante, que mora lá em Garapé, ele consegue. Pelo SUS. Ele ganha. Só que ele teve que entrar com uma ação judicial. Pra conseguir ganhar. Foi assim. Vocês não entraram? Até hoje, não. Mas a gente tá pensando... Foi ontem ou antes de ontem? A gente foi lá na Policlínica. É, ontem ou antes. Ele me falou, assim, porque eu quero... Essa cadeira é muito alta que tá vendo, né? Nas costas. A motorizada também é mais ou menos dessa altura. Tem uma outra cadeira mais moderna? Eu tenho essas duas. E aí, o Rafael, ele é paraplédico. Então, a dele vem as costas até aqui. E aí, eu quero uma cadeira igual essa, assim, pra... Que é a monobloco e qual o valor? Não, tem... A gente consegue pelo SUS. Até conversei com ele e... E se não conseguir, qual o valor? Você já procurou saber? Pelo que eu vi, tava na faixa de três, eu acho. Três mil. É, até que não é... Eu sei que você ia falar uns cinquenta até. Não. Até que... Não, porque ela é uma cadeira mais simples, né? Ela não é tão tecnológica, não. Ela é uma cadeira bem levinha. Porque quando eu tava no Sara, eu fiz o rugby de cadeira de roda. E aí, no início, eu fiquei numa cadeira igual essa que eu quero agora. E meu corpo ficava pra trás, porque eu não tenho controle do tronco. Só que aí, a gente foi fazendo. E, no decorrer do tempo, eu já conseguia ficar com o corpo mais reto e pra frente. Eu já não voltava mais. Então, eu quero uma cadeira, sim, pra eu fazer uma fisioterapia também. Entendi. Como que faz pra ajudar vocês? Quem quiser ajudar? Pra saber de que forma que vocês conseguem a renda de vocês? Fala aí. Então, a gente criou até uma rifa. No qual a gente tá rifando nossos dois telefones. Que é dois iPhones XR. Um de 128GB, outro de 64GB. A gente fez esse site. O Ítalo fez, na verdade. Como chama o site? É... Rifas da Larissa. Rifa da Larissa. Rifa da Larissa. Ponto site. Ponto site. E aí, é 75 centavos cada número. E aí, a gente tá fazendo essa rifa pra poder... O intuito, né? De ter uma renda. Pro que a gente precisa. Nossas necessidades. E também, é um meio que eu achei pra ajudar o Ítalo nessas questões que ele precisa. Pra gente conseguir um personal. Pra gente conseguir pagar uma fisioterapia. Pra dar qualidade de vida a ele, né? Pra me tirar minha carteira. Pra gente ter mais dependência. A alimentação do Ítalo é comum? É normal? Pode ser qualquer coisa? Não tem suplemento alimentar pra fortalecer nada? Porque com essa quantidade de remédio... O médico passou. O médico passou. Uma vez a médica, a nutricionista... Mas você não toma? Eu tomei durante dois meses. Mas ele melhorou muito. Ele, no início, ele tava pele e osso. Tava. Você melhorou muito. Você evoluiu muito. Agora eu já tô mais gordinho. Não, você evoluiu. Eu acompanhei. Você evoluiu. Ô Ítalo, você consegue... Se você conseguisse um trabalho da sua casa, você consegue fazer o quê? Você consegue ir no computador? Fazer tudo? Programas? No computador, eu consigo fazer tudo no computador. E você cria um trabalho, né? Sim, sim. Igual o site da Rifa foi eu que criei. A loja minha foi eu que criei. Ele é muito inteligente. Aí eu crio, assim, eu uso um suporte. Que eu coloco no pescoço e fica o telefone aqui. E aí eu uso uma... Sabe aquelas canetas que costumam vir no Samsung? Sei. Aquela que toca? Sei. Aí eu tive a ideia, eu lembrei disso. E aí eu comprei uma caneta tipo essa, só que com uma borracha na ponta. E aí deu certo. Aí eu uso a caneta na boca, seguro o suporte e mexo assim. E aí tem um programa que eu coloquei no telefone, coloquei no computador. E aí eu entro pelo telefone, dentro do computador e faço tudo. Ô gente, se alguém precisar de uma pessoa que entenda de computador, que possa trabalhar em casa, tem o Ítalo com toda vontade de trabalhar. Além de tudo, vocês vão estar fazendo um bem que é sem comentários, né? Porque o trabalho ele edifica. Você vai para outro mundo. Sai um pouco do problema. Agora você acorda todos os dias bem ou tem dia que você acorda e fala assim, não, não quero nem levantar? Ah, levantar eu não consigo. Não quero levantar com a ajuda de Larissa. Levantar eu não consigo e tal. Tem dia que eu falo isso com ele. Amor, vamos levantar ele. Mas eu não consigo levantar. Mas tem dia que ele não quer nada? Ah, muito raro. É, raro. Mas tem dia que ele chora. Ele chora? Nossa. Em um ano e pouco, eu acho que eu vi o Ítalo chorando duas vezes. Muito pouco. Nem escondido? Não. Aí escondido, não de mim, não sei. Chorei assim, pela minha situação. Foi duas vezes. Então sim, você ainda chora? Não. Você já acostumou? Quando eu chorei as duas vezes, foi assim, nem é por causa da minha situação. Foi porque eu não consegui fazer algo pra ela por causa da minha situação. Porque eu não conseguiria fisicamente fazer algo pra ela. Sim. E aí por isso que eu fiquei triste, assim, foi duas vezes. Agora eu chorar por minha culpa, assim, eu me sentir mal por estar assim, não. Ô Larissa, por que você chorou tanto ontem nos stories? Explica pra gente. Porque, como eu falei, né, quando eu comecei a namorar com o Ítalo, ele mal saía da cama. Ele só ficava na cama, ele mal ia pra cadeira. E ele nunca tinha saído sozinho pra ir em algum lugar, fazer qualquer coisa. Nunca tinha saído sozinho, não. Ele sempre foi com alguém, né? Na verdade, antes da gente namorar, nem com alguém você tinha ido no supermercado, né? De cadeira. Sem alguma coisa. Eu não saía pra, assim, lugar nenhum. É, aí eu comecei a falar com ele, nossa, você poderia tentar, assim, se você se sentir à vontade, confortável, seguro pra isso. Você podia tentar um dia sair, fazer alguma coisa pra você se sentir independente, começar a ter confiança, né? E aí demorou um tempinho, ele decidiu ir no supermercado sozinho. E aí foi até o vídeo que eu gravei, que viralizou, que as pessoas começaram a seguir a gente através desse vídeo. O que você sentiu, hein, quando ele foi sozinho? A primeira vez que foi do supermercado, nossa, é um sentimento indescritível. Eu senti muita felicidade, preocupação também. Muito medo, né? Muito medo, né? De alguém, sei lá... Fazer uma maldade mesmo. Fazer maldade. Ou dele passar mal, assim, e não ter alguém. E fiquei naquela preocupação, né? Naquela ansiedade. Mas fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu falei, gente, é uma coisa assim, né? Pra ele, então, deve ser uma coisa extraordinária. Uma coisa simples que a gente faz. Sai de casa e ir numa padaria no supermercado, assim, perto de casa, né? E pra ele, que nunca tinha feito, depois do acidente, tantos anos dentro de casa, não fazer nada sozinho, não se sentir livre, independente, né? E aí ele foi, voltou, tudo bonitinho, deu tudo certo. Aí foi o que eu falei, né? Que eu gravei e postei no TikTok e viralizou. Acho que agora tá com quase 12 milhões de visualizações esse vídeo. E aí, depois disso, isso foi em maio, né? Foi em maio. Depois disso, ele não tinha saído mais, sozinho, de novo. Até então. E eu sempre falo com ele, quando você se sentir confiante, você tenta. Você tem que tentar. Eu sempre tento colocar ele pra frente, entendeu? Eu tenho medo, tenho. Mas eu sei que é importante pra ele. O seu medo não pode paralisar ele. Não pode paralisar. A gente não pode deixar o medo ser maior do que os nossos sonhos, né? Sim. Então, se ele tem a vontade, se ele quer ser independente, então ele tem que tentar. E aí, foi ontem que ele ia cortar o cabelo. É longe? Não. Da casa dele, é uns 4 minutos, 3 minutos. A cadeira vai um pouquinho mais rápido, então acho que dá 2. É, não, é pertinho, assim. 2, 3 minutos. Só que a avenida é muito perigosa também, né? Ai, que horror. Que ele passa. Eu tenho sensibilidade nenhuma, eu tenho que passar do lado dos carros. A rua é assim, aí vem um caminhão e fecha a rua toda, aí já viu. Por isso você chorou? Foi, por despreocupação. Aí, ele ia cortar o cabelo até com o meu irmão, lá do salão do meu irmão. E aí, eu falei com ele, brincando primeiro, vai sozinho. Aí, ele falou assim, ah, não, eu quero ir com você. Eu não, vai sozinho, tente sozinho. Aí, depois eu falei assim, não, tô brincando, eu vou com você, né? Lógico que eu vou com você. Aí, ele falou, não, agora eu quero ir sozinho mesmo. Aí, eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho, eu vou sozinho. Eu quero ir sozinho, senão vai comigo. Aí, eu falei, ai, meu Deus. Tá, eu, né, é a vontade dele. Eu não posso falar não, por mais que eu fique com medo. E aí, ele foi. Aí, a hora que ele saiu, eu fiquei olhando ele até ele subir a skin e virar. Aí, depois eu entrei. Aí, eu entrei, aí já me deu aquela coisa no coração. Aí, eu chorei, assim, de felicidade, de emoção. Por mais uma vez, ele, assim, partiu dele mesmo. Porque eu falei que eu ia, né, depois. E ele quis ir sozinho. Ele quis ir, tentar. E isso, pra mim, é muito legal. Aí, eu chorei por isso, por felicidade. E por insegurança mesmo, também. Igual na primeira vez, já aconteceu alguma coisa. E ele não ter o controle do tronco? Não é perigoso ele sozinho na cadeira e cair de frente? A outra cadeira motorizada tem um cinto. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Mas eu já tomei esperto. Eu sei, mais ou menos. Porque é igual uma descida mais inclinada. Aí, eu não deixo de frente. Eu já vou de costas. Ah, tá. E tem uns macetes dele. Ave Maria. Igual da academia lá, a gente entra pela garagem pra pegar o elevador. E aí, é muito, assim, muito inclinado. Você chorou ontem. Eu chorei emocionada de você chorar. Sim. Porque é bonito essa sua entrega. Essa sua doação, ela é rara. Mas é muito rara. Pela sua idade. Pela sua doação. Você sai de você pra se dedicar. É, você... Se você tinha um sonho, você deixou esse sonho aqui pra juntar o seu sonho com o dele. Exatamente. Que agora não sou só eu, é nós dois. Eu, eu... Você sabe que você também precisa de apoio, né? Você também precisa de apoio. Sim. Você não é Mulher Maravilha. Você precisa de um apoio pra poder apoiar. A gente só dá conta de se doar quando a gente também estiver firme. Então, você também precisa de acolhimento. É necessário que você tenha um acolhimento pra que suas forças fiquem renovadas. E as suas forças serão renovadas nas suas orações. Mas Deus capacita pessoas pra também te auxiliar na renovação das forças. Com certeza. E você precisa. Pra que ele tenha cada vez mais energia. Autoestima. Que é o que vai dar a ele evolução. Aqui é tudo. Aqui é tudo. E eu te falo isso porque é como uma mãe de um recém-nascido. Se a mãe não estiver bem, não adianta. E você não faz o papel só de namorado. Você, nós temos que falar a verdade. Você faz o papel de mãe. Também. Você faz o papel de tudo. E você precisa ser cuidada. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de tudo. E eu tenho só a agradecer o ser humano que você é. Porque é um exemplo de uma menina da sua idade fazer o que você faz. É maravilhoso. As suas idas à igreja, pra mim, não significa nada pela sua atitude. Porque tem milhões de pessoas que vão à igreja, saem de lá, não fazem nada pra ninguém. Eu não gosto de religião. Não tô nem aí pra religião. Porque a religião divide pessoas. Eu gosto do exercício da caridade. Jesus Cristo não ficava dentro de igreja. Jesus Cristo era movimento. E o movimento do auxílio, do amor. E na verdade, você... O que você tem por ele é um amor incondicional. É diferente eu com meu marido. Eu posso exigir dele condições. Você ama? Porque você ama. E você não exige. Porque se você exigir, você sabe que vai doer nele. Que vai machucar. Então, você... Saiu de você. Eu quero mesmo que Deus te proteja. Te ajude. Te ajude a continuar. Te fortaleça na sua caminhada. Porque... Você é a força dele. Por isso que você tem que deixar ele fazer as coisas realmente. Ter mais independência. Até porque... Ninguém sabe o dia de amanhã. Até pra que ele não caia. Entende? É uma relação bonita. De um aprendizado. E de puro exercício do amor. Do afeto. Da caridade. Às vezes você... Seu sonho da maternidade... Você também exerce a maternidade. Sim, eu já pensei isso várias vezes. Ela brinca comigo direto. E eu brinco com ele. É lógico. É claro. Porque se você tivesse um bebê... Ele ficaria de lado. Por que ele ficaria de lado? Porque você é ruim? Não. Porque não dá. Não dá. Você ia virar pra ele... Você vai ter que se virar. Porque o bebê não tem como você falar. Você vai ter que se virar. Sim. Então... Deus te deu, sim. O exercício da maternidade. A maternidade. O amor. O respeito. Porque você recebe isso dele. Ele não desconta revolta em você. Nada disso. Então é muito bacana. Eu queria pedir a vocês... Que entrem no Instagram... Da Larissa. Do Ítalo. Vão lá ver a rifa da Larissa. O site que o Ítalo criou. A loja e outra. Quem puder. Tiver ou souber. Dê uma oportunidade ao Ítalo. De emprego. Que ele possa trabalhar em casa. E... Vão parar de reclamar. Isso serve pra mim. Eu tenho até vergonha agora de certas coisas que eu reclamo. Acho que você aprendeu muito também. Não aprendeu, Larissa? Nossa, demais. Eu costumava reclamar muito. E... Você perdeu muitos amigos. Eu tenho certeza disso. Não perdeu? Não. Amigo é bom só na hora do... Né? Um monte. Eles vão lá te visitar, não? Tem amigo que vai lá te visitar? No hospital, assim... Um monte de... Antes da acidente. Mão de gente é amigo pra lá, amigo pra cá. Inclusive, o amigo que tava no carro e eu e ele não conversam hoje em dia mais. Por quê? Por uma história, assim, que eu não posso falar. Entendi. E aí eu e ele não conversam. E assim, eu era rodeado, assim, de amigo. É, porque você era o legal, bacana, né? Amigo não. Você era rodeado de... Sei lá o que que é isso, né? E assim, no hospital e até hoje, assim, que eu posso, assim, se eu precisar de alguma coisa, pedir pra fazer o que eu sei que vai fazer, é só dois. Que é o Guilherme e o Arthur. Só os dois. Que eu tenho certeza. Ou se você é uma outra pessoa, né? Interiormente, você é outra pessoa, né, Ítalo? Sim. E em relação até essa coisa de amizade, é o que eu também falo direto com ela. Porque ela também é rodeada de muitas amigas. Na verdade, o Rafael, né? Não, e agora que vocês vão bombar. É, tem o Rafael. O Rafael, que é cadeirante, também tá se tornando um grande amigo e tá ajudando a gente em muita coisa. Até o Wesley, que é de longe, né? A Wesley também. Gente, agora sim, né? Que vocês vão bombar ali na internet, bombar ali, ali, aí amigo... Aí até volta, né? Não acredita nisso, não. Não. Não acredita nisso. Eu falo isso com ele. Volta. Eu falo isso com ele. Não acredita nisso. Não acredita nisso. Porque ninguém gosta de... A maioria, né? Não gosta de dificuldade. Claro que não. Ninguém quer problema. E pra sair com ídolo, assim, é difícil. É difícil. Eu dou até valor nas pessoas que, às vezes, não liga de colocar a cadeira dele motorizada no carro. Pesa 95 quilos a cadeira que eu olhei, né? Nossa senhora. Pra saber o peso exato. Às vezes, assim, tem pessoa que não gosta. Ah, vai arranhar meu carro. Ah, vai isso. Ah, não quer fazer esforço. E eu falo pra ele. Dá valor nas pessoas que fazem isso. Na amiga nossa, na Karina, que sempre que a gente quer sair, sai da casa dela. Vai na casa dele pra me ajudar a colocar ele dentro do carro. Tirar, tirar a cadeira. Falei, dá valor nessas pessoas. Porque não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que, assim, quer colocar dentro do carro. E é difícil. A humanidade é difícil. Ela é muito difícil. E você, como uma boa canceriana, como eu, você se decepciona muito, né? Porque você dá a alma, né? Nossa. Eu também, eu dou a alma. Só que como eu sou bem mais velha que você, tô com meus 46 anos, aprendi que a gente pode ser boa, mas não boba, tá? Até porque é bíblico, né? Deus não gosta dos bobos. Gosta dos bons. Mas bobo não. Exatamente. Ó, eu quero que você, olha pra lá, primeiro você, deixa um recado pro pessoal aqui. Primeiro eu quero te parabenizar, Ítalo, pela sua força, porque eu não consigo nem imaginar. Seu pai tá aqui, queria parabenizar o senhor também, porque não deve ser fácil. Deve ser doído, né? Seu pai teve muita perda. Também preciso de cuidado, parabéns pra você, por estar aí sendo companheira, né? Eu tô falando aqui agora com a madrasta do... Boa, madrasta. Então, o amor, ele... Gente, o amor é um remédio que... Remédio pra alma, né? É um remédio pra alma. Larissa, deixa um recado aqui, principalmente pros jovens que vão te assistir. Deixa um recado aqui pra eles. Aí, gente, vocês que gostam muito de acompanhar a futilidade no Instagram, passa a acompanhar eles, porque isso é um crescimento como ser humano. Vai lá, Larissa. É, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, assim, o espaço pra gente mostrar mais sobre nós, alcançar mais pessoas. É, o recado que eu tenho pra todo mundo é ser mais grato, reclamar menos, dar mais valor à vida e espalhar mais o amor pelo próximo, né, ajudar. A gente nunca sabe o dia de manhã, a vida é imprevisível. Então, vamos aproveitar, vamos disseminar o amor, e é isso. Você, então, olha pra cá. Eu sou um pouco mais tímido. É tímido, mas o povo quer te ouvir. Eu queria agradecer também por estar aqui conversando com você. Eu queria deixar o recado, assim, eu vivo a minha vida hoje em dia, não ligo, eu brinco com tudo, eu brinco com a minha situação, até com a perca da minha mãe, eu brinco com todo mundo, então eu acho que, assim, que a brincadeira, a piada, tem que estar no dia a dia de todas as pessoas. Então, é esse recado que eu tenho pra dar. É, pra gente brincar, viver a vida, não reclamar de coisas bobas, igual, é, dar valor, porque, igual, eu não consigo coçar minhas costas. Uma coisa boba, né? Então, é, dar valor em cada coisinha. Igual, pentear o cabelo eu não consigo, não consigo, igual andar, nunca imaginei que eu ia sentir falta de andar. Então, o recado que eu deixo é pra dar valor em qualquer coisa que você faça. É, Ítalo. É, é difícil. É. Quanto você tem, Ítalo? Vinte e quatro. Vou fazer vinte e cinco, mês que vem. É, Deus, ele é tão maravilhoso, é até estranho falar isso, mas ele sabe quem que vai passar. Porque nem todo mundo conseguiria passar da maneira que você passou e vem passando. E eu tenho certeza que médico pode falar, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, mas... Deus é o dono de tudo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos, ele é o Deus de milagre. E eu fui objeto de estudo das ciências médicas, eu tive sete paradas cardíacas com respiratória, o cérebro parou. Era questão de poucos minutos. Minha mãe de joelho, que era muito devota de Nossa Senhora, e eu também, porque eu tive um encontro pessoal quando estava lá em coma, mas... É... Você é um exemplo, vocês são exemplos, e podem contar comigo para o que vocês precisarem, para o que vocês precisarem. Tenho muito orgulho de ter vocês dois aqui, tenho muito orgulho da história de vocês, e vocês estão de parabéns. Se o Brasil tivesse jovens, assim, com esse pensamento, com essa cabeça, com esse lado espiritual, as coisas seriam diferentes, porque ninguém vive sem Deus. Ninguém vive sem Deus. Deus é tudo. E a fé move montanhas, né? Move montanhas. Então, a gente não pode deixar de ter a fé. É, nós vamos ter que encerrar, até alongou demais, mas... Foi por um bom propósito. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você. A gente que agradece. Ó, gente, é imperdível, sensacional esses dois, e... Até o próximo Jerusa Defende. Tchau. Obrigada.